Olá pessoal, tudo joia com vocês? Espero bem que sim, hoje estamos aonde aqui gente? Numa feira que eu vou mostrar para vocês como que é, uma feira aqui na Figueira da Foz. Vamos acompanhar isso aqui tudo? Chip está aqui, hoje estamos com os amigos, Carlos e a Ema. Vamos aqui conhecer a feira, saber o que tem de velharia aqui, se vocês conhecem, eu quero ver vocês comentando o que é da geração de vocês e o que não é. Apesar de que o nosso público é, é? Fala oi. Bom dia, bom dia, isso aí. Quero ver quem é novinho aqui no canal e conhece a maior parte das coisas, que aqui é nosso... A gente vai mostrar aqui muita coisa antiga, vamos lá ver o que vocês conhecem e comenta aí. Isso é da minha época? Isso não é da minha época? Eu sou jovem demais. Tipo assim, a gente já joga demais, né? Verdade. Ó, tem até um negócio de café Brasil aqui, vou mostrar para vocês. Ó, tem saco de café e ó, olha o nome. Café Brasil, na maior parte. Três euros cada saco. Três euros cada saco. Vamos ver o que mais aqui tem de antigo. Ó, livros, CDs, DVDs. Aqui é um euro. Mas para fazer esse negócio aqui, gente, precisa de uma autorização da câmera, tá? Não é todo mundo que pode vir aqui e colocar as coisas não. Isso aqui tem que pegar uma uma permissão na Câmara Municipal para poder colocar as coisas para vender, né? As coisas que tem. Aqui, ó, os artesanatos aqui. Uhum. É, tem muita coisa. Isso aqui sempre tem, tem o ano inteiro. Aí o pessoal pega as coisas de casa, ó, louças, antigas e vai vendendo. Ó, isso aqui é a feira de antiguidades, velharias aqui, que sempre tem na Figueira da Foz. E é muita coisa que, ó, nem se existe mais, ó, telefone, gente. Caldeirão. Olha aquele ferro ali, a carvão. Olha só. É muita coisa. Tem muita coisa aqui antiga, gente. E essa feira é enorme, ó. Até discos de vinil tem aqui, jogos. Olha só. Muita coisa antiga, galera. Ó. E do lado da Marina, né? Hã? Essa banaca aqui é muita louça com imagens, assim, ó. Muitas imagens, assim, que o pessoal já não se encontra mais em a venda. Aqui, ó. Um candeeiro. Não sei se é a óleo que funcionava. Olha aqui tanta coisa. E dá até pra tomar um cafezinho aqui, ó. Panos. Aí o pessoal fica aqui na esplanada. Esse aqui, agora, essa feira geralmente é naquela praça. Só que aquela praça está em reforma. Então eles passaram essa feira aqui pra perto da Marina, pra poder as pessoas continuarem, né, a vender suas coisinhas. Gente, olha essa barraca aqui, ó. Olha aqui. Que interessante. Olha essas máquinas antigas. A Polaroid aqui. Esse aqui eu não sei nem o que que é. Olha aqui, vitrola. Olha esse rádio. Gente, quem conhece? Quem é da época da fita cassete? Eu tenho até hoje, tá? E aqui tem uns vinis. Jovem não conhece esse aqui. Disco de vinil. Aí tem diversos preços, né? Diversos cantores. Ainda tem CDs, né? Que é o mais moderno agora. Esse aqui que é o mais interessante, né, gente? Quanto tempo que a gente usou esse aqui? Eu usei bastante, bastante. Pra quem gosta, olha. Tem até uma máquina aqui de medir a pressão. Lentes. Alguém já teve uma dessas? Alguém já teve uma dessas? Outra aqui, ó. E tem um aqui funcionando, tá? Tem um rádio aqui, ó. A situação do perigo de incêndio. Olha aquele lá, gente. Mais antigo ainda. Aqui tem muito modelo. Quem já usou isso, gente? Pra gente ficar gravando a nossa voz mesmo, cantando. Ó, essa televisão aqui. A gente já teve uma televisão dessa no caminhão. Era maior um pouquinho. E aqui são os rádios pra caminhão. Os rádios CB. Ó. Olha aqui o tanto de câmera. Polaroid. Canon. Deixa eu pedir licença esse senhor aqui. Dá licença, senhor. Só pra poder filmar aqui, ó. Olha o tanto de câmera, gente. Olha. Lentes, ó. Ah, aqueles relógios de... Antigo, né, do Silvio Santos. De bolso. De bolso, isso. Gente, é muita coisa. Microfone. Muita coisa aqui. Bora ver mais. Esse aqui é o escudo? Não sei. Pergunte o nome ali. Não, pode pegar não. Aqui é escudo, ó, gente. Esse aqui é a moeda. Tem 100 réis. Ih, tem várias. Quando nós chegamos... Era o escudo. Aqui, um escudo. Tem outro escudo ali. Aqui, quando nós chegamos em Portugal, era essa moeda que nós tínhamos. Não era euro. Aqui tem várias moedas antigas e novas também, né? Deve ser de coleção. Aqui, ó. Estive 250 escudo. Cadê? Aqui. Gente, já nem lembro mais quanto que era 250 escudo. É, tem muito aqui, ó. Pra quem gosta de colecionar. Você achou aqui um achado aqui, ó. Olha aí, ó. São telemóveis antigos. Celular no Brasil. Aí, são... Vem até com carregador. Vem. Tá certinho ainda. Pronto a usar. Ó, pra quem não tem telefone, né? Não pode comprar um telefone novo. Olha aqui. Tipo daqui que você usou, hein, Chip? Que você me conquistou, hein? Olha só. Esse tijolão, hein? Olha o Nokia. Consegue filmar aí? Olha aí, Carlos. O Nokia. Legal. Computadores. Aqui tudo não é barato, gente. Quem chega aqui, que não tem condições, ó. Só vim aqui e comprar as coisas. Ó. Comprar essa mobilete pra Chible. Pra ele voltar pra Espanha. Aí a mobilete. Isso tem um variador automático. Tudo à venda. É. Tudo à venda aqui. Olha aqui, Chible. Sim. Tem aqui um variador que abre o motor em Corina. Aí. Caixa automática. Já andou num desse, Carlos? Muito. Muito. Conquistou agora Etch com aquele ali? Não. Não, ele conquistou uma bicicleta. Bicicleta. Toda podre. Ai, pior ainda. Os homens antigamente conquistavam com amor mesmo, né? Já agora. Já agora. Lembra? Lembra que esse é o Carlos do Renault T. Renault T. É, gente. Ele já apresentou. Ele apresentou já o caminhão dele aqui. Ó, que vista maravilhosa. Hoje o tempo não tá muito bom, não. Ó, essa de Angola. Aí. Do Brasil. República dos Estados Unidos. Do Brasil. As notas de escudo. Vai falar. Cruzeiro. Cinquenta cruzeiros, gente. Esse é de Espanha. Aqui, quinhentos escudos. Mas esse é do Banco de Angola. Não é de Portugal? Não. Tem moeda, tem dinheiro aqui de Tucuteruga. Sim, mas o escudo tem que tá aqui, ó. Não, esse é de Espanha. Mil escudos. Aqui, ó. Mil escudos. Quanto que valia isso, gente? Já nem lembro. É. Hoje seria quanto? Um euro vale duzentos e cinquenta, vale quatro euros. Quatro euros? É. É, isso eu já vi. Gente, quando nós chegamos aqui, era essa moeda que a gente usava. Era um escudo. Que? Era um escudo. Banco de Portugal, vinte escudos, ó. E a... Aqui, ó. Essa é cem escudos? Não, essa aí é de outro lugar. Não parece português, não. Não, né? Essa aí é de outro lugar. Esta sim. É portuguesa. É. A de vinte escudos. É. Tem muita de vinte escudos aqui. Uhum. Olha, aqui nós encontramos essas coisinhas aqui de colocar, né, nas roupas. Aqui se chama alfinete ou pinos. No Brasil, a gente... O nome que a gente chama no Brasil não se pode falar aqui. Que é outra coisa. Então, eu vou tá falando palavrão no português de Portugal e normal no português do Brasil. Que seria broche. Mas não se pode falar isso aqui em Portugal, tá, gente? Não se fale isso. Aqui é alfinete, tá? Uhum. Um monte aqui, ó. Os portugueses sabem o que significa o que eu falei. É um palavrão. Mas no Brasil não é. Gente, a mala. Olha aqui, ó. Quantos que a gente já usou esse aqui, ó. Máquina de escrever. É caro. Já usei muito. Agora já não se usa mais, né? Olha aqui, ó. Quem já foi comerciante sabe o que é isso, ó. Uma máquina registradora. Essa máquina aqui tá 120 euros. E tem até uma moeda antiga ali, ó. Um dinheiro antigo, né, que é o escudo. Interessante, hein? Ó, já arrumei uma condução aqui pra poder voltar pra casa. É uma verdadeira mobilete. Olha aqui. Esta é a verdadeira. Filma aqui, Chico. Ó. Mobilete. Está vendo? Está vendo? E custa apenas... 200 euros. É, 200 euros por essa mobilete. Então, eu já vou pegar aqui, ó. Quantos quilômetros ela tem? 92 mil, hein? Isto tem centenas de metros, Chico. Será? 92 mil, 262,2. Pô, então é isso aí. Pois é. Então, ó. Já tenho aqui minha condução pra poder ir pra casa. Tá filmando, Chico? Tô. Já tenho aqui, ó. Uma condução pra poder ir pra casa. Bom, gente. Essa é a nossa feira aí, ó. De... Antiguidades, aqui na Figueira da Foz. Ela é bem extensa, tá? Que ela começou lá no relógio. Quase. E veio até aqui na... Na Marino. Onde tem aqui, ó. Figueira da Foz. Isso aqui deve ser do São João. Não sei. Ou é uma enfeite que eles fizeram agora. Então, gente. Já me despeço aqui de vocês, ó. Minha despedida aqui pra vocês. Beijo, ó. Deixe seu like. Vou deixar Chico também despedido e vai despedir. Vou, vou lá. Então, ó. Chico despede. E, ó. Deixe seu like aí. Tá, beleza, pessoal. Esse aí forte abraço pra todo mundo. Mais um vídeo da nossa Figueira da Foz. Aqui, ó. É uma cabaça, não é? É uma cabaça, não é? Pra quem não conhece. É a cabaça. É uma cabaça. Então, eu vou andar com essa cabaça. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. É isso aí. Olha o Chico. Vinha da Foca Chico. Ela leva quase 5 litros. Ai, deixando aqui também o pessoal aqui se despedir. Ema. Tchau, gente. Carlos e a Goretti. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.